Música De repente eu não sinto mais as minhas aflições Cobertas por sua glória E vejo um milhão, um bonito, tu és E com Deus, eu te aberto por mim Oh, todo mundo te ama assim 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 Somos sua porção, dele nosso brilho Retirido pela graça em seus olhos Se nascer um oceano, estamos procurando Se eu encontro a terra, eu vejo apaixonado em meu peito Meu coração é completamente baixo Eu não tenho tempo de me justificar quando penso sobre Eu não tenho tempo de me justificar quando penso sobre Eu não tenho tempo de me justificar quando penso sobre Eu não tenho tempo de me justificar quando penso sobre Eu não tenho tempo de me justificar quando penso sobre Quando penso sobre Obrigado.